Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver? Palmas, 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 mão com mão Agora um abraço de coração Boa tarde, turma! Tudo bem com vocês? Como foi o fim de semana, turma? Vem cá bastante, se divertiram? Muito bem! E a nossa quadrilha? Vocês dançaram com a mamãe, com o papai, com os irmãozinhos? Nossa, eu amo aquela quadrilha! Espero que ano que vem a gente esteja aqui na sala Para a gente poder dançar juntos e ter nossa festa de menina super animada, né? Então, vamos começar a nossa aula? Hoje é segunda-feira Dia 15 15 de junho de 2020 Torno, a segunda-feira Nossa atividade de hoje é do livro de experiências E a página é 35 E a página é 35 Vocês lembram que na sexta-feira nós destacamos a página 29, olha só Material de apoio Na página 29, nós destacamos o emocionômetro Vocês lembram? Então, nós vamos usar ele hoje Aproveitiu para vocês colarem a alma Como eu me sinto No perfil cara de criança No portfólio Como eu me sinto Então, hoje nós vamos usar Para a gente conhecer um pouquinho Sobre as emoções Olha só Olha só Parabéns para você Você me falou Que essa criança está com raiva Está brava Ah, o que deixa vocês bravos Turma O que deixa vocês com raiva Vamos conversar E conversa aí com a mamãe e o papai O que deixa vocês bravos Depois, turminha Tem mais uma criança Olha só Essa criança Ela está do dó Está quietinha Na caminha Com o pernódio O que essa criança está sentindo? Como que ela está? Isso mesmo Ela está triste Ela é tadinha Ela está triste Porque ela está do dó E o que deixa vocês tristes? Quando vocês estão machucados Porque elas estão do dó Quando levam a bronca Quando levam a bronca O que deixa vocês tristes? Depois, turma Aqui embaixo Tem uma criança Que está assim O que essa criança está sentindo? Turma Vocês sabem? Muito bem Ela está com medo Ela está assustada Tantã Fadinha O que deixa vocês com medo? E assustados Nossa Olha só Ela está com medo E no último desenho Tem duas crianças Brincando E essas duas crianças Estão Felizes Alegres Servizes Animadas Muito bem, turma E vocês? Vocês ficam felizes Quando vocês brincam também? O que mais deixa vocês felizes? Hum Que legal Muito legal Para o entorno Essa atividade Para a gente conhecer um pouquinho mais Sobre os sentimentos As emoções Agora nós vamos registrar aqui O que as crianças estão sentindo Primeiro Tem um roxinho feliz Um roxinho bravo Um roxinho chorando E um roxinho Com medo Assustado Então vocês vão ligar Essas imagens A esses roxinhos Olha Coloca na tua imagem E depois vocês vão ligar Quem está feliz Vocês vão ligar No roxinho feliz Quem está bravo Vocês vão ligar No roxinho bravo Quem está triste Vocês vão ligar No roxinho triste Chorando E quem está Assustado Com medo Vocês vão ligar No último roxinho Te assustar Certo? E aí Depois Nós vamos lá No nosso portifólio E vocês vão registrar Como vocês estão Se sentindo hoje Se vocês estão bravos Se vocês estão felizes Se vocês estão tristes Ou se vocês estão assustados A pronta feliz Olha Então eu vou ligar lá No feliz Legal turma? Muito legal Essa atividade Né? Eu espero também Que vocês estejam Muito felizes Muito contentes Tá bom? Agora a Pro Eu vou deixar Um vídeo Da nossa música Cara de Que Que a Pro Já colocou Para vocês Uma vez E aí Hoje a Pro Vai colocar de novo Tá bom? Dancem bem legal Tá? Beijo turma Tchau Até amanhã Cara de Que Cara de Que Cara de Que Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Cara de Que Cara de Que Cara de Que Cara de Que Todo mundo vai fazer Cara de Brava É o que vamos ter Cara de Brava Todo mundo vai fazer Continua fazendo Cara de Brava Para fora Para fora Para fora Para fora Para fora Cara de Que Cara de Que Cara de Que Cara de Que Todo mundo vai fazer Cara de De Eu que vamos ter Cara de Que Todo mundo vai fazer Continua fazendo Cara de Que Cara de Que Todo mundo vai fazer Cara de Brava Eu que vamos ter Cara de Que Todo mundo vai fazer Continua fazendo Cara de Que 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 É o que vamos ter Cara de dor de barriga, é que vamos ver, dor de barriga, todo mundo vai fazer Continua fazendo Cara de quebra, cara de quebra, cara de quebra, todo mundo vai fazer Cara de quebra, cara de quebra, cara de quebra, todo mundo vai fazer Cara de quebra, cara de quebra, todo mundo vai fazer Continua fazendo Cara de quebra, cara de quebra, todo mundo vai fazer Cara de quebra, todo mundo vai fazer Continua fazendo Cara de quebra, cara de quebra, cara de quebra, todo mundo vai fazer Cara de dor de barriga, é que vamos ver, dor de barriga, todo mundo vai fazer Continua fazendo Cara de quebra, cara de quebra, cara de quebra, todo mundo vai fazer Cara de quebra, todo mundo vai fazer Cara de quebra, 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 todo mundo vai fazer Cara de quebra, 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 cara de quebra. Música Que alegria todo o mundo vai fazer que tudo é seu amor Música 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 Música